Depende de nós Que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas bebam orvalhos Que o sol descortine mais as manhãs Depende de nós Este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós Este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Ando devagar porque já tive pressa E deve-se sorrir Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe E só levou a certeza De que muito pouco sei Ou nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs Sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a manhãs e eu vou ocupando os dias Pela longa estrada Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra florir Penso que cumprir a vida Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega e o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si Carrega o dão de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas Das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra morrer Ando devagar Porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais